Ok, agora, continuando a jornada em Titan Souls, é claro, de matar todos os titãs. Na última aventura, a gente matou todos os bosses da neve, onde tinha um pé grande, um cara de que eu tive que quebrar o dente, e uma serpente que morreu e virou um pedacinho de... É, uma serpente, o último boss que matamos. Agora, aqui, onde chegamos, no inferno, sei lá o que, enfrentaríamos mais três bosses. Eu espero que não seja muito difícil, eu acho que não vai ser, mas tudo bem. Uh, que da hora, será que é pra eu mandar uma frecha daqui? Não. Mas que da hora, eu só não sei porquê, tá ligado? Talvez seja um titã aquilo ou não. Tá bom, tá bom, vamos seguir aqui pro lado. É, na área anterior de neve, tinha uma área que eu não alcancei, porque eu acho que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu acabei vindo pra cá direto. Uh, ok. E depois eu volto. Bem, a música parou, e temos nosso próximo alvo. Aqui. Uh, ok. Tá, já vi onde é pra acertar. Ok. Aqui. Não foi. Tudo bem. Aqui. Uh, ok. Uh, oh. Tá bom. Ele é um pouco agressivo, né? Acho que todas as vozes aqui vão ser meio agressivas. Pra combinar com o tom todo avermelhado dessa área. Ok. Segunda tentativa, que a primeira foi bem falha. Nunca é de primeira. Ai, droga. Minha flecha ficou presa. Minha flecha tá presa. Ok, calma. Peguei minha flecha. Tá, tá. Gira aí, tia. Gira, gira, vai. Agora. Não, não foi. Ok, tudo bem, tudo bem. Ok, vamos lá. Terceira tentativa. Espero que eu consiga nessa. Vamos lá. Ok. Ok. Não consegui uma terceira tentativa. Hora de ficar vendo minhas vitórias e minhas derrotas. Vamos lá. Eu vou te derrotar. Ok. Tá, calma. Agora. Não foi. Ok. Ah, ele é muito rápido. Ah, vamos lá. Quinta tentativa. Ok. Tá. Agora. Não foi. Saco. Esse vozes aqui parece chato e difícil. Preciso de um time muito certinho. Uma pressão muito boa no momento de acertar. Ok. Ok. Será que eu preciso deixar a flecha atrás dele? Agora. Ah, foi quase de novo. Ele sempre fica de coça pra mim, mas ele sempre vira mais rápido que eu. Ok. Você tá sendo mais difícil do que eu pensava. Tá. Bom. Ok, ok. Vamos lá. Ok. Droga, não foi. Saco. Ok, tudo. Ah. Ok. Eu morri queimado dessa vez. Eu acho que o melhor momento de ataque é o momento que ele começa a girar. Porque ele fica muito de desvantagem nesse momento. Ok. 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 Esse vozes vai ser mais difícil. Tudo bem. Eu consigo. Pode vir. Vem. É. Saco. De novo. Pode vir. Agora. Ah. Se eu tivesse um pouquinho pro lado, eu teria acertado. Saco. Já vi que não é impossível acertar ele ali. Então, só preciso ser melhor no que eu faço. Vamos lá. Depois de muitas derrotas. Muitas mesmo. Eu percebi que quando ele gira, ele tem um minis segundinho que ele fica um pouco parado. Então, meu objetivo é fazer esse merda girar. Mas, longe de mim. De bosta. Tio, como eu dei essa caveira? Ele é puta do cara. Ok. Eu acho que eu aprendi, finalmente. É. Ele dá uns três ataques. Tipo, vindo perto de mim. E depois ele começa a girar. Agora. Uh. Foi. Yes. Caramba. Eu fiquei muito tempo nesse titã. Agora. Isso sim. Foi difícil. Porém. Eu. Te derrotei. Sua caveira fracassada. Ah. Ok. Primeiro boss. Primeiro titã. Destruído. Seu bosta. De titã. Ok. Vamos para o segundo titã. Ele deve ser um pouco mais para cima, esse outro. Ou não. Espera aí. Ah. Daqui foi de onde eu vim. É. Daqui foi. Ah. Ok. Caminho errado. Ou não. É. Caminho errado. Saco. Tem um ali no canto. Já vi. Ok. Desce. Tem um por aqui. Ok. Vamos lá. Segundo titã. O que vai ser você? Ah. Legal. Incrível. Saco. Droga. Esse titã. Ok. Vamos lá. Uma bola de lava e pedra com um olho. Ponto fraco com certeza é o olho. Ok. Tá bom. Tá bom. Ok. Ok. Tomar cuidado com o fogo porque provavelmente mata com o hit. Ou. Ou. Ah. Simples assim. De segunda. Porque na primeira eu morri sem nem começar a luta. Ok. Eu. Eu acho que aquele boss. Aquele titã. Era o mais forte dessa área. Porque. Isso aqui foi muito fácil. Ok. Para compensar a minha raiva e toda a dor que eu passei. Esse aqui foi fácil. Que bom. Nem deu para aproveitar a música do voice ou sei lá o que. Mas foi legalzinho. Ele era bonito. Ok. Será que o próximo titã é isso aqui? Tem um corpo aqui. Eu tenho que achar o terceiro. Porque tem um terceiro titã aqui. Vamos lá. A procura dele. Olha. Se o titã. É. Tinha um titã para esse lado aqui. E acendeu esse lado quando ele morreu. O outro titã com certeza está para cima. Olha o fracassado aqui de novo. Subir aqui. Tem um coisinho aqui. Mas eu não sei se dá para subir. Ah. Espera aí. Espera aí. Ah. Sabia. Estava escondidinho. Não é querido? Ok. Ok. Nosso próximo inimigo. Ou. Da última vez a gente enfrentou um slime. Que era só uma gosma verde. Agora é um slime. Que é feito de lava. Tá bom. Vamos ver. Ok. 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 Ou. Ok. Tá bom. Ok. Ela engoliu a minha flecha. Tá bom. O que é isso aqui? Ok. Eu não queria saber o que era aquilo. Era uma bomba. Tá. Calma. Ah. Entendi já. Acho que alguém vai ter que explodir, né? Ok. Vamos desviando. Já puxa ela pra cá. Ok. Ok. Não deu certo. Mas calma. Ok. Isso aqui só vai ser tentativa e erro. Tá. Vai ser um pouco demorado. Porque isso aqui precisa de um pouco mais de estratégia pra matar. Mas é bem simples também. É. O titã mais difícil foi aquele outro lá. Porque era muito complicado achar o jeito de atacar ele. Ok. Engolha a minha flecha. Não engoliu. Mas tudo bem. Toma. Opa. Tome. Engola a minha... Ai, caralho. Só engole a minha flecha aí. Vai. Ok. Tá. Isso aqui vai ser um pouco mais complicado. Ok. Calma. Morri mais uma vez. Ok. Tudo bem. Terceira tentativa. Toma. Ah. Enfia essa porcaria de flecha na boca, meu. Já pode ir vindo. Ah. Cheguei tão perto nessa. Se eu tivesse tomado mais cuidadinho aqui no final. Mas tudo bem. Quarta tentativa. Abriu a boca. Ok. Calma. Tudo bem. Ela vai abrir a boca de novo. Ou ele. Sei lá. Falou ela só porque parece ser um pouco... Um coisinho rosinha ali. Parece... Qual o nome? Droga. Parece um laço. Eu fiquei tão perdido nisso que... É. Já era. Ok. Hora de ver minhas vitórias e fracasos como sempre. Vamos lá. Abriu a boca. Abriu a boca. Toma. Ok. Ah. Quase. Ok. Vamos lá. Pode vir. Toma. Posso pegar a bomba, vai? Ok. Esse vaso também tá demorando mais. Não é porque ele é difícil, tá ligado? É só porque... O jeito que tem que trazer ele é chato, tá ligado? Tem que ficar jogando a flecha. Tem que ficar jogando a flecha e puxando ele pra perto, tá ligado? Dorcendo pra dar tempo de você desviar tudo e... É, é complicado. Vamos lá, vai. Eu derrotei o caveirinha, meu. Isso aqui vai ser fácil. Provavelmente, quando aquilo lá explodir ela, vai ter uma única chance de eu poder matar ela. Então eu tenho que aproveitá-la. Isso! Falei que ia ser uma só chance e eu consegui nessa única chance. Uh! Ok. Fiquei emocionado e concentrado, mas deu certo. E por que meus olhos estão começando a ficar pretos enquanto eu viro Deus? Acho que isso não acontecia. Eu tenho quase certeza que não, mas tudo bem. Assustador. Três titãs mortos. E mais uma área completa. Ok. Eu não vou pra próxima área nesse vídeo. Porque já deve estar longo, porque eu demorei muito no primeiro boss. Então, finalizar com essa imagem aqui, meio assustadora. Porque não tem explicação pra isso, eu acho. E não é um boss nem nada. Eu provavelmente vou estar na próxima área, ou procurando a próxima área, no próximo vídeo. Adeus. E aí E aí E aí Tchau, tchau.